É um projeto interessantíssimo, hoje distribuímos os prémios aos vencedores, são sete vencedores, sete pessoas muito criativas que apresentaram os seus textos em prosa e em poesia e o Departamento de Educação coordenou todo este trabalho e fez um trabalho fantástico em conjunto com os serviços camaradas, em especial a imprensa municipal e temos aqui uma obra muito interessante com textos muito criativos, com ilustrações dos alunos de artes da Escola do Liceu Camões e portanto, sendo uma sexta-feira 13, é um dia de sorte também porque temos uma obra tão bonita, tão participada pelos jovens da cidade de Lisboa e que deixam aqui um contributo que fica também nas bibliotecas escolares da cidade.